Identificação da ave, então a gente vai estar colocando essa daqui aqui, é, vou colocar aqui mesmo e a outra vai ser aqui. Sei não hein família, o que vocês acham? Embaixo ou em cima? Salve família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim hein, comigo está tudo ótimo galera, graças a Deus. Primeiramente você que é novo, está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se gostar do conteúdo, se inscreve e ativa as notificações para você sempre ser lembrado quando sair vídeozão novo. Eu vejo uma galera reclamando bastante que não está sendo notificado, então já ativa as notificações, confere aí se está ativadozinho, beleza? E eu gostaria de pedir a vocês também que me seguissem no Insta, está passando aqui na tela, porque está saindo muito conteúdo lá também. E o vídeozão de hoje família é aquele vídeozão pancada que vocês adoram, vou estar montando a gaiolinha do Tico Tico. Então já merece o likezão de vocês hein, esperei por esse momento, acredito que vocês também não viram a hora, tinha bastante comentário de vocês perguntando quando era, que eu ia colocar ligeirinho na gaiola, ia estar montando né, colocando plaquinhas, os porta-crachá que a gente fez, está tudo aqui no canal tá, os porta-crachá, essas outras coisas estão nos vídeos anteriores aí. E olha como é que está a gaiolinha aí família, só esperando o Tico Tico hein, ligeirinho vai ganhar uma mansãozinha, uma gaiolinha nova. Essa gaiola aqui quem me deu foi meu parceiro Ariels, gostaria de agradecer a ele mais uma vez, Ariels foi meu parceiro, muito obrigado mesmo tá, a gaiolinha é top, gostei bastante, olha que gaiola linda família. E essa vai ser a nova casa de ligeirinho né, aqui eu tenho os porta-crachá, tenho aqui as rações que eu forneço a ele, para quem tiver dúvida aí sobre alimentação de Tico Tico, tem um vídeo recente gravado aqui no canal, e aqui galera eu tenho as plaquinhas família, isso mesmo, para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu já fiz uma postagenzinha lá, avisando que as plaquinhas chegaram. Por isso é muito importante vocês estarem me seguindo lá no Instagram, eu estou postando muita coisa lá, aliás algumas coisas sai primeiro lá, para depois sair aqui, eu aviso a galera de lá. Então galera, chega de enrolação, eu vou logo mostrar para vocês as plaquinhas, família pensa em umas plaquinhas top, eu já abri, já dei uma olhadazinha para ver se estava tudo ok, as plaquinhas são brabo, e eu vou estar mostrando elas agora para vocês, para logo em seguida a gente montar a gaiolinha do Tico Tico, beleza? Então vamos lá família. 2.000 anos depois. Então família, aqui estão as plaquinhas tá, embalagenzinha da Shopee, que foi aonde eu adquiri né, ele tem a lojinha na Shopee, meu parceiro Buzina Placas, vou deixar o link da lojinha dele aqui na descrição, vai estar tudo aí tá. Então galera, vamos lá ó, a gente vai começar aqui primeiro família, com as do meu Tico Tico ligeirinho, olha só galera, que plaquinha top. Deixa eu tentar abrir aqui só com a mão. Ah família, as plaquinhas são top hein galera, olha só família, olha que plaquinha braba, essa daqui ela é lisa, resinada e já essa daqui é 3D alto relevo ó, tá vendo ó, o nomezinho destaca mais, ele é mais alto junto com a figurinha, tá vendo ó. Olha o brilho da resina, olha que brabo família. Essa daqui é a com a logo e essa daqui é a do canal galera, que eu mandei fazer também ó, gaiolas e pássaros, canal Youtube ó, a família ficou show demais. E a gente vai estar colocando na gaiola, vamos procurar um canto aqui top né, que dê certo para a gente colocar elas aqui, já para ir enfeitando e montando a gaiola tudo de uma vez. E aqui família, tem mais duas que ele mandou para mim, para fazer um sorteiozão top para vocês hein. Então ó, deixa eu tirar aqui ó, olha só família, uma de trinca ferro, essa daqui é de trinca ferro e essa outra é de canário da terra tá. Aqui na minha cidade a gente conhece como canário de carnaúba também. Vou abrir aqui para mostrar para vocês ó, olha só família, que plaquinha top ó. Essa daqui é de trinca ferro ó, show viu galera. Gostei bastante, material resistente família. E essa daqui ó, é de canário da terra. Essas duas aqui vão estar para sorteio tá. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês dessem uma olhada na lojinha da Shopee dele, que está aqui na descrição e também passassem a seguir ele no Instagram. Vou deixar o link aqui do Instagram aqui embaixo também. É só vocês clicar que já vai direto para o Insta dele, beleza? Vamos dar essa força para ele aí galera. Ele mandou de boa vontade, eu nem pedi família. Ele disse ó, vou mandar duas plaquinhas para você de brinde aí e você sorteia para seus inscritos. Já segue ele, o Instagram está aí embaixo, beleza? E agora a gente vai estar colocando né. Essa daqui eu estou pensando em colocar, eu acho que aqui em cima, tá? Acho que eu vou colocar ela aqui em cima família. Desse lado de cá. E já essa outra eu coloco do outro lado aqui ó. Porque ainda tem galera, o porta crachá. O cartão de identificação dele né, identificação da ave. Então a gente vai estar colocando essa daqui aqui. É, vou colocar aqui mesmo. E a outra vai ser aqui. Isso aí não hein família, o que vocês acham? Embaixo ou em cima? Eu acho que em cima fica mais top hein galera. E o bebedor a gente coloca no meio, o bebedor de água. Essa daqui eu vou colocar aqui mesmo tá. O que eu achei bem top família, é porque essa parte aqui ó, é um EVA. Bastante rígido. Então é muito top mesmo tá galera. Isso aqui é uma esponja, fixa mais no palito. Já aquelas outras que são plástico, elas quando a gente cobre com a capa, elas ficam se mexendo. Já essa daqui ó, ela incha e fixa mais. Então ó, bem simples de colocar. Colocou, virou ó. Tá vendo ó. Aí aí é só ir ajeitando conforme a gente quer. E olha só família, como tá ficando. Eu acho que eu vou colocar mais pra perto. Pra perto do poleiro. Ficou passando um pouquinho aqui. E a capa pode enganchar aqui no bico do passo. Então ó, vou colocar mais pra... Ah família, agora sim hein. Agora ficou brabo família. Olha só galera, que plaquinha top. E aqui a gente vai colocar outra. Na mesma posição. Vamos tá colocando aqui ó. Aqui é só virar também. Bem fácil galera. Simples e fácil de estar colocando viu. Agora galera, só o resto e porta crachá né. Que é o cartãozinho com a identificação dele. Número de anilha, proprietário. Então eu acho que eu vou colocar aqui família. Abaixo dessa plaquinha. Já vai pegar aqui ó. Deixa eu tentar colocar aqui família. Desse lado aqui. Vou botar no arame da gaiola. Tentar colocar no arame mesmo. Aqui não dá certo. Deixa eu tentar aqui nesse do poleiro. Pronto. Aqui é só deixar o cartão assim. Pronto galera. Olha como ficou família. E aí? O que vocês acharam hein? Quero saber a opinião de vocês. Ainda falta também colocar as rações. Que é o que eu vou tá colocando agora ó. Aqui tem a ração principal dele. Aqui tem a estrusadazinha que eu forneço. E aqui tem uma farinhada CC2030. Tem vídeo de alimentação aqui no canal. Então a gente vai tá colocando. Pronto família. Tudo preparado galera. Gostei demais viu família. E o que é que eu fiz aqui? Deixa eu mostrar logo pra vocês. Antes de colocar ele. Eu desci os dois poleiros pra baixo. Por que eu desci os poleiros? Porque ele vai ter esse espaço aqui pra se exercitar. Como os potes de ração vai ficar embaixo. Ele vai querer sempre tá aqui ó. Cantando. Fazendo aquela pose que ele costuma fazer. Então ele vai querer tá sempre aqui ó. No poleiro de cima. E quando ele quiser comer. Ele vai ter que se exercitar. Descer pra cá pra baixo. Eles já estavam aqui ó. Mas é uma distância meio que curta. E também tem a questão dos potinhos de ração. Os potinhos de ração. Tem esse pedacinho aqui que passa. Tá vendo? Do plástico. Então aqui nessa madeira eles ficavam despenhados. Não tinha como esse calciozinho aqui ficar bem apoiado nessa tala redonda. Aí o que eu fiz? Coloquei pra cá pra baixo. Porque aqui ó. Ele tá bem justinho. Tem mais apoio. E também como ele é um pássaro que sisca. Destrói bastante ração. Aqui vai cair tudo no piso da gaiola. Já aqui ele ia rebolar pra cá pra fora. Ia siscar e ia passar pra fora. Então eu gostei assim. Meu gosto. Espero que muitos de vocês gostem também né. Gosto é uma coisa única. Então pra mim eu achei top. Porta crachá abaixo dessa placa. Essa placa aqui. Bebedor aqui no meio. Ali tem a CC2030. E aqui a outra plaquinha pra dar o detalhe né. Pra deixar a gaiola com um toquezinho aí de cheguei. Tô feliz demais viu família. Tô feliz demais mesmo. Gostaria de agradecer mais uma vez. A meu parceiro Eriels. A mãe dele. Que se não fosse por ela essa gaiola não tava aqui. A meu parceiro Buzina Placas. Que caprichou nas plaquinhas. E a vocês família. Muito obrigado. O like de vocês. O compartilhamento. A inscrição. Ajuda demais esse canal se manter de pé. Então galera. O canal tá onde tá hoje por causa de vocês. Muito obrigado mesmo de coração. E chega de enrolação. Vamos passar ligeirinho pra dentro da nova gaiolinha dele hein. Então acompanha o videozão aí família. Sai agora não. Então galera. Vou tentar passar ele aqui ó. Passador aberto. Vamos ver se ele vai passar de primeira né galera. Não vai dar trabalho. Deixa eu suspender aqui mais um pouco essa gaiola. Só quer ficar no fundo da gaiola ele família. Bora rapaz. Bora. Pra onde rapaz. Aí ó. A brecha aí rapaz. Aí rapaz. Cuide. Aqui tem que ser com calma tá família. Pra gente não assustar ele. Aí família. Passou. Ele ficou brabo demais galera. Ó como é que ele tá aí família. Ó os poleirinhos. Gostei hein. Ele vai se movimentar por a parte de baixo aí ó. Tá pegando já a ração. Ó como é que ele tá aí família. Vamos ver. Vamos ver se ele vai subir pra cima. Vai. Pra cima. Suba aí macho. Pra cima pra nós ver. Poleirinho de cima. Aê. Olha aí família. Aí vai ser praticamente o poleiro dele cantar. Ele vai cantar bastante nesse poleiro aí. Então esse aí praticamente vai ser o trono dele. Esse poleiro de cima né. E tá aí família. A família ficou brabo demais galera. Eu curti bastante. Gaiolinha pronta. E agora família. É só campear viu galera. Campear. E melhorar ainda mais o desempenho dele com a gente aí nas puxadas né. Acredito que essa gaiola aí. Como tem mais espaço. Vai servir bastante. Vai dar uma ajuda a mais né. Então. Quero saber de vocês. O que vocês acharam família. Na minha opinião. Tô muito feliz. Curti bastante. Ficou ótimo galera. Do jeito que eu coloquei. E espero ter agradado vocês também. Espero que vocês tenham gostado né. Essa outra gaiolinha aqui. Eu vou estar lavando. Higienizando. E guardando ela pra outra ave mais na frente né. Que a gente venha estar adquirindo. Essa gaiolinha linda. Gaiolinha top. Era a gaiolinha do meu golinha Melodia né. Faz muita falta. Mas. Tá bom galera. Infelizmente. Era o certo a fazer. E tá aí galera. Só depende de vocês. Estarem seguindo meu parceiro Buzina Placas lá no Instagram hein. Então já vamos lá galera. Dá uma força. Pra mim tá sorteando essas plaquinhas aqui pra vocês ó. Quem tiver interesse. Trinca Ferro. E Canário da Terra. Duas plaquinhas top. Resinadas tá ó. Então família ó. Olha que top galera. Show de bola viu família. Família tá aí. Nova gaiolinha de ligeirinho. Olha como é que ele tá aí ó. Já cantou. Como vocês viram nela. Não estranhou. Eu já tinha deixado família. A gaiola perto. Já pra ele vendo ela. E se acostumando. E graças a Deus. Não estranhou não. Tá do mesmo jeitinho aí ó. Já cantou. Então galera. Gaiolinha de ligeirinho aí. Já está montada. E ele vai ficar nela aí agora hein família. Ficou braba demais. Quero ver os comentários de vocês aqui embaixo hein. O que vocês acharam aí. Primeiro link da descrição família. Tem meu curso de gaiolas artesanais. São mais de 5 horas de conteúdo. E nele eu ensino praticamente tudo o que eu sei. Tem muitas dicas família. Muitos macer. Na hora dos acabamentos. Então vale muito a pena tá. Vocês estarem dando uma olhada. Primeiro link da descrição aí. E no segundo link tem uma gaiola de tisil. Caso vocês queiram ter ideia aí do conteúdo do curso. É só adquirir essa gaiolinha de tisil. Por apenas 37 reais eu ensino a como fabricar uma gaiola de tisil de ótima qualidade. Caso vocês gostem do conteúdo. Tem mais 5 horas aí no curso. E é isso aí família. Vídeo zon de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Nova gaiolinha de ligeirinho né. E é isso aí. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis família. Fui. 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 Fui.